Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica do assunto. Tabela verdade para o concurso da BIM, foco banca CESP-NB. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, eu posso assistir esse vídeo? Eu vou fazer outro concurso e tal? Eu posso assistir esse vídeo? Sim. Por quê? Aí você vai entender agora o porquê. O CESP não olha para as outras bancas, mas as outras bancas olham para o CESP. Porque o CESP está acima de tudo e abaixo de nada. É o SEBRASP, é o CESP-NB. É de verdade, é certo ou errado, não tem como o cara chutar. Por quê? Tem o risco de você chutar, marcar o item errado e perder uma questão certa. Então, para mim, essa banca é perfeita. Em outras palavras, vamos separar os homens dos meninos. Beleza? Então vamos lá, galera. Algumas informações importantes. Na descrição do vídeo, colocamos sempre o link do curso. É isso aí. Você que quer estudar conosco, que vai fazer o concurso da BIM, é só você clicar que você já cai lá na nossa página, no nosso site, melhor dizendo, já de cara para o gol, com o concurso, com as descrições, o que o curso oferece, que são muitas coisas que oferecemos. Por exemplo, você sabia que o nosso curso, o nosso combo, CESP-NB, nosso combo ABIM, mais CTP-CESP-NB, temos o curso teórico, temos o curso de exercício com 100 questões do CESP-NB, além disso, temos os simulados, já estamos aí com os três ou quatro, temos as apostilas comentadas em PDF, para auxiliar você, de repente você esqueceu alguma coisa lá da matemática básica, alguma coisa lá do raciocínio lógico. Então, pessoal, é um curso realmente completo, é o nosso combo. Então o preço dele está mega acessível, e com certeza com esse curso você vai conseguir aprender o raciocínio lógico e gabaritar essas questões do CESP. Maravilha? Outra coisa importante, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação MPP. Todas as terças e quintas, postamos no nosso... postamos, é mole, todas as terças e quintas, fazemos aulões ao vivo, é isso aí, aulões ao vivo gratuitamente para todo o Brasil através do nosso canal, às 19h. Estamos aí com alguns contratempos, mas, com certeza, na semana que vem, na terceira semana de janeiro, estamos na segunda, na terceira semana agora de janeiro, se você já está vendo o vídeo, essa semana, na próxima, já estaremos aí voltando com a carga máxima, com ao vivo. E, claro, você que está aqui inscrito no nosso canal, muito obrigado, e você que ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Maravilha? Vamos agora à questãozinha? Vamos lá, Marcão? Está aí, dica, tabela, verdade, SEBRASP, SESP, questãozinha argentina, pessoal, fico nervoso, questãozinha argentina. Por que é questãozinha argentina, Marcão? Porque ele é nada daquilo do que parece. É aquela questão metida que, na verdade, iremos quebrá-la em um minuto, ou até menos. Vamos lá, considere as seguintes proposições. No caso aqui, só tem a P1, que é um texto imenso, e é só o que interessa para o item. Então, está aqui a premissa 1, aí ele diz o seguinte, a partir dessas proposições, julgue o item a respeito da lógica. Então, o item está aqui. O que diz o item, pessoal? Vamos lá. Antes de começar a leitura do item, a primeira coisa que você tem que amarrar. Se a resposta para o item for não, significa que o item está errado. Se a resposta para o item for sim, significa que o item está certo. É assim que funciona o SESP-NB. Então, vamos lá. O que está dizendo o item? Se há proposição, vou marcar aqui, se há proposição, o Brasil reduziu o custo do comércio exterior. O Brasil reduziu o custo do comércio exterior. se há proposição, se há proposição, se há proposição, vou até unir aqui para ficar bonitinho, se essa proposição for verdadeira, então, a proposição P1 também será verdadeira? independente do valor lógico das demais proposições que a constituem, a proposição P1. Vamos lá, pessoal. Proposição P1 é essa daqui. Ela é uma condicional. Aí é igual em gove. Antes e depois. É isso? Temos o antecedente e o consequente. Ele está falando para a gente que o consequente é verdadeiro. E a pergunta é um consequente verdadeiro isso garante que a proposição P1 será verdadeira? Vamos lá. O que ele está dizendo para a gente em outras palavras? Ele está falando isso aqui. Está aqui uma condicional. Ele está falando o seguinte. Se a segunda for verdadeira, isso garante que o resultado final é verdadeiro independente da primeira, independente do antecedente? Sim. Por quê, pessoal? Pensa comigo. Na condicional só tem um caso que dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. qualquer outra combinação será verdadeira. Então, pessoal, se a segunda for verdadeira, a certeza que eu tenho é que o resultado disso é verdadeiro. Porque isso nunca vai dar falso. Só dá falso quando a segunda é falsa. Se a segunda é verdadeira, já garante que o resultado é verdadeiro, independente da primeira. Então, pessoal, a proposição o Brasil reduz o custo do comércio exterior for verdadeira? Então, a proposição P1 também será verdadeira, independente do valor lógico das outras? Sim. Se a resposta for sim, significa que o item na nossa prova está o quê, pessoal? Certo. Então, pessoal, repetindo, isso é importantíssimo para a lógica sentencial. Sempre que o consequente for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Independente do antecedente, independente da primeira parte. Fui claro? Então, galerinha, com isso, o nosso item estaria certo. para cima do SESP-NB. Então, galera, vou ficando por aqui, reforçando aí o pedido, o convite, pedido não, o convite. Venha estudar conosco, venha fazer parte desse time vencedor. Se você está se preparando aí para mim, é só você clicar aqui no link do curso, que você já vai cair lá no site, na descrição do curso, bonitinho, explicando. temos o chat, temos lá o telefone, o zap. Então, qualquer dúvida, temos uma central de atendimento para dar aquele suporte bem bacana para você. Beleza? E caso você vai fazer outro concurso, coloque aqui nos comentários que entramos em contato com você. Beleza? Chegamos para conquistar e dominar o Brasil, porque juntos conseguiremos essa vaga. Beleza? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Fui.